Olá, xalão de Deus, povo abençoado! Como a igreja está vivendo? Que tempo a igreja está vivendo? A igreja de Cristo? Então, esse vídeo é pra essa pessoa que pergunta pra você. Compartilha com alguém. Isso vai ser... Você vai ser o grande semeador da palavra. Você, às vezes, não consegue explicar, não consegue respaldo bíblico pra essa resposta? E aqui você tem o respaldo bíblico para esta pergunta de muitas pessoas. Mas este tema é maravilhoso. É tempo da igreja acordar? Bom, pra acordar é porque dormiu. E como que a igreja dorme? Sempre que algo muito importante está pra acontecer, vem uma dormência sobre o povo de Deus. E eu vou provar isso pra você. Sempre que nós estivermos vivendo um tempo profético, nós temos um inimigo que quer abortar esse tempo profético. E como que ele aborta? Aparecendo na tua frente? Não, usando estratégias. Porque ele sabe, ele é um inimigo bem antigo, e então ele analisa a humanidade. Nós somos pessoas muito previsíveis. Quando esgotados, nós perdemos a força, não renovamos a nossa força. Essa é a tendência natural, né? Quando uma promessa demora a acontecer, vem um desânimo, uma dormência. E essa dormência, vamos falar do mundo físico primeiro. Quando você está com muito sono, o sono vem pelo excesso de atividade, e por um dia muito cheio, e por muitas horas de trabalho, sem descanso. Esse é um dos motivos do sono. É natural. Todo mundo vai ter sono. À noite, principalmente à noite, você vai ter muito sono. De dia, vem aquela disposição, aquele ânimo forte. Se você não está buscando o descanso de Deus, você vai entrar em esgotamento. E hoje, nós estamos vivendo dias escuros. Uma noite. O que é a noite? O dia mal. O dia dos problemas. E isso traz esse tipo de cansaço que leva a igreja a dormir. Quando você dorme, o que acontece? Eu posso, se você estiver dormindo, eu posso chegar aí do teu lado, bem devagarinho, e você não vai acordar. Se você estiver num sono pesado, você não vai acordar. Um ladrão também pode entrar na tua casa e você está vulnerável, porque você não está vigiando. E você está num sono profundo. E isso acontece também no reino espiritual. Quando nós ficamos nesse sono, quando você está muito cansado de tantos problemas, você fica, você entra num estado de dormência e o inimigo chega facilmente perto de você sem você perceber. Mas você só vai entender o que eu estou te falando quando eu trouxer passagens bíblicas que provem que a igreja precisa acordar, despertar. E quem manda não sou eu. Jesus começou a avisar, e depois nós temos nas cartas paulinas também, avisando sobre esta dormência que recai sobre o povo de Deus. E quando, então, vamos lá, quando você está dormindo, você fica vulnerável, quando você está dormindo, você perde a audição, você não ouve direito, você ouve algo lá longe, e você não enxerga as coisas. Olha quantas coisas que te prejudicam quando você está dormindo espiritualmente. Compare com o dormir fisicamente. Jesus falou desse assunto, ele falou, lá em Mateus capítulo 13, quando ele contou uma série de parábolas, quando ele foi até o, sentou à beira do mar da Galileia e começou a contar uma série de parábolas, uma das parábolas, ele fala deste problema, olha, o inimigo, ele vem semear o joio enquanto dorme, ele vem durante a noite, quando o agricultor não está vendo, ele vem e semeia o que ele quiser. Quando você não está vigiando em Deus e você entra numa, você não ora mais, você não lê a palavra, você não faz o devocional, e eu estou falando não só de posição individual, eu estou falando também como igreja, o corpo de Cristo, mas como assim que o corpo de Cristo não ora? Sim, vai para a igreja e depois não tem uma vida de oração. Às vezes o culto é um culto voltado para um ânimo, um ânimo dentro das emoções e não leva ao arrependimento, não leva a uma consciência daquilo que você precisa, você sai do culto dormindo ainda, você não vai despertar para o momento profético que nós estamos vivendo. E qual é o momento profético que nós estamos vivendo? Jesus está voltando. E por que Jesus está voltando? Eu preciso me preparar. Olha, o povo, quando estava para sair do Egito, era meia-noite, e meia-noite Deus deu uma ordem para eles. Está escrito lá, leia depois, êxodo do capítulo 12. Era meia-noite, e o anjo, e ali, e o anjo da morte ia passar, e entraria na casa de quem estivesse dormindo. Mas a ordem de Deus para aquele povo é, algo novo está acontecendo, algo espetacular está para acontecer. Fiquem de pé, acordados, sandália nos pés, cajado na mão, se alimentem, e preparados para sair. A lógica é, eles eram escravos, eles tinham que trabalhar no dia seguinte, e a lógica era dormir, e eles iriam perder o momento profético. Então, eu digo para você, agora eu estou falando espiritualmente, é tempo de você ficar preparado para o novo momento que está para vir no corpo de Cristo. Deus está nos preparando. Eu tenho dito que a pandemia foi um momento em que Deus colocou o prumo, quando ele disse para o profeta Ageu, ele disse, o que você está vendo? Ele disse, um prumo. O prumo é para você construir um muro retinho, e ele não ter risco de cair. Então, o Senhor, ele tirou tudo que nos faria cair durante a pandemia. Ele despertou muitas pessoas espiritualmente, muitas pessoas começaram a valorizar os cultos, começaram a buscar mais intensamente a Deus. Alguns desanimaram, mas muitos reanimaram, muitos despertaram espiritualmente durante a pandemia, percebendo que um novo tempo está surgindo sobre a Terra. Tempo de avivamento, tempo de salvação, um tempo de Jesus voltar. Mas voltando, será que Jesus fala mais? Ele falou em Mateus capítulo 13 de que o inimigo ele semeia enquanto dormimos. Mas depois, um pouco antes dele ir para a cruz do Calvário, na semana da Páscoa, ele subiu e ele ensinou durante a semana toda os seus discípulos os ensinamentos mais importantes de todo o seu ministério estão concentrados nessa última semana. Ele fez um tipo uma revisão de tudo aquilo que ele tinha ensinado três anos e uma das parábolas que ele contou nessa sua última semana antes da cruz do Calvário foi em Mateus capítulo 25 das dez virgens e ele falou olha, tinha dez virgens e elas as dez queriam encontrar com o noivo então elas não tinham um problema o senhor não está falando de pessoas que estão fora da igreja em pecado ele está falando de dez dez fala do número da igreja ele está falando de dez virgens que amavam o noivo dez virgens que queriam encontrar com o noivo o problema das dez virgens era que umas tinham mais azeite outras tinham menos azeite é isso que acontece dentro de uma igreja alguns buscam mais a Deus outros buscam menos a Deus então o azeite é a presença do Espírito Santo em nós mas o que me chama atenção é que quando chegou o momento quase de encontrarem com o noivo algo aconteceu com as dez não aconteceu com só as cinco nécias porque cinco eram nécias e cinco eram prudentes ele não está falando só das cinco nécias está escrito que quando estava perto da meia-noite quando o noivo estava para chegar as dez caíram no sono as dez foram vencidas pelo sono e por quê? porque o inimigo queria quanto mais quanto mais próximo está o grande mover de Deus mais ele vai investir em atacar as suas emoções mais ele vai investir em atacar a sua dormência espiritual e você não enxergar aquilo que está acontecendo você querer ouvir como está escrito na palavra que nos últimos dias as pessoas buscariam ensinos conforme os desejos do seu coração eles não iam querer ouvir qualquer pregação eles iam querer ouvir pregação que não confronta pregação que não desperta mas pregação que diz que você é o máximo que você é incrível e que você vai ficar rico poderoso famoso então isso é dormência as dez dormiram e se não fosse a misericórdia do senhor mandando o amigo do noivo gritando o noivo está chegando o noivo está chegando o noivo está chegando as dez perderiam o encontro porque dormiram mas graças a Deus elas acordaram só que no despertar teve um problema cinco estavam preparadas e cinco não estavam preparadas agora será que nós vemos mais problema de dormência num momento crucial sim quando você chega um pouquinho tempo depois quando Jesus vai orar no Getsemane era o momento em que ele levou seus amigos ele levou seus discípulos ele levou e esses esses homens viram que Jesus estava angustiado e Jesus mesmo pediu orem comigo e eles estavam os onze porque Judas já não estava mais com eles mas eles estavam os onze estavam com Jesus e Jesus disse orem comigo e na primeira momento eles conseguiram por um momento ficar orando com Jesus e olha que tinha Pedro Tiago João que estavam até mais próximos do local de oração de Jesus mas sabe o que está escrito está escrito que enquanto Jesus orava caiu um sono um sono profundo sobre esses onze não era sobre um sobre onze discípulos meu querido eu quero te dizer que a estratégia não muda olha Mateus capítulo 13 enquanto o agricultor dormia veio semear enquanto as noivas dormiam o noivo estava chegando enquanto Jesus orava era o momento mais importante da história da humanidade Jesus estava indo para a cruz do calvário para te salvar para me salvar para levar todas as nossas maldições todas as nossas enfermidades na cruz do calvário para rasgar o véu para podermos entrar no paraíso do Senhor para podermos entrar além do véu tanta coisa acontecendo tanta promessa se cumprindo e o que aconteceu com onze discípulos um traiu e onze dormiram Jesus foi e falou vocês acorda vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora e eles voltaram a dormir Jesus avisou e eles voltaram Jesus avisou três vezes na terceira vez Jesus disse vamos vamos levanta porque eu já ouço os passos do inimigo se aproximar agora eu faço uma pergunta para você Jesus ouviu os passos porque Jesus ele não estava dormindo e os discípulos eles ouviram os passos gente não era um passo de uma pessoa está escrito que era uma multidão que estava indo liderada por Judas para prender Jesus uma multidão aquele barulho do mato barulho dos passos era muito forte o barulho eles não estavam silenciosos eles estavam conversando o barulho da conversa olha quanto eles estavam em um sono profundo no momento mais importante da história da humanidade que terrível mas será que e Jesus que acordou você está vendo o Espírito Santo acordou as dez virgens dizendo noivo está chegando noivo está chegando Jesus acordou os discípulos por três vezes porque o Senhor te ama e hoje aqui ele está te acordando ele está falando desperta é um novo tempo sobre a sua vida me ame intensamente me busque intensamente não negligencie o teu devocional nós temos devocional aqui todos os dias às seis horas da manhã se você não consegue fazer sozinho faça junto vamos fazendo junto o nosso devocional desperta entenda que esse é um tempo profético e ainda o Senhor fala mais com você no livro de Cantares quando eu amo ensinar o livro de Cantares inclusive para aqueles que são membros do canal ele está disponível na área de membros este curso e no livro de Cantares eu mostro como o noivo bate na porta da casa da noiva que está dormindo e ele fala vamos vamos caminhar é hora de avançar é hora de andar sobre os montes e sabe o que a noiva responde para ele ai eu já eu já troquei de roupa já lavei os pés eu vou ter que ir de novo vou ter que ir de novo sair de novo ai eu já estou dormindo essa é a noiva que dorme eu costumo dizer que é a noiva de Cristo de pijama hoje é o dia de você tirar esse pijama é o dia de você dizer não Senhor eu quero despertar eu quero acordar eu quero me posicionar mas será que o Senhor deixa um aviso depois de tantos textos que eu falei com você será que ele ainda deixa um aviso para a gente com certeza ele diz em romanos que já vai alta madrugada é hora da gente se revestir é hora da gente acordar mas em Efésios é o texto que eu quero ler com você Efésios capítulo 5 no versículo 14 o Senhor diz em Efésios capítulo 5 do versículo 14 em diante o Senhor diz o seguinte por isso é que se diz desperte você que está dormindo levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos mas como sábios aproveitando bem o tempo porque os dias são maus aqui ele está falando o que é despertar ele está falando desperta tu que dormes você quer receber luz a luz é a glória de Deus sobre a tua vida mas não é sobre você que quer continuar na zona de conforto no comodismo na religiosidade religiosidade é você ter uma vida mecânica com Deus eu oro eu oro um pouquinho só para aliviar minha consciência eu vou para a igreja para aliviar minha consciência não você tem que ter um amor extravagante por Deus você precisa entender que você está vivendo um tempo profético e isso é despertar se posicionar olhar para a sua própria vida examinar a sua própria vida deixa eu examinar se eu não estou de pijama deixa eu examinar como é que está minha mente como é que estão as minhas emoções se eu estou entendendo a profecia para este momento e aqui ele diz ele continua em Efésios capítulo 6 em capítulo 5 é muito claro quando fala para a gente tomar cuidado com a forma que a gente vive toma cuidado com os teus lábios toma cuidado com os teus olhos olha para aquilo que os teus lábios sejam santos que você não fale sabe murmurar falar mal reclamar contra Deus como eu acabei de dizer falar mal de pessoas você acha que não é nada isso vigia é o que diz isso é dormência é você achar que o senhor não está vendo você precisa com os teus lábios adorar edificar outras vidas proclamar a palavra de Deus e aqui ele está falando para você remir o tempo porque os dias são maus aproveita o tempo saiba que 24 horas está passando o tempo muito rápido você precisa ter metas no teu tempo vamos remir o tempo começa hoje começa hoje um propósito de ler a bíblia o ano todo sabe por que a tendência é dizer não em janeiro do ano que vem eu começo começa hoje dá tempo começa hoje a ler a bíblia pega um programa de leitura da bíblia ou faça o devocional às 6 horas da manhã quando nós estamos lendo a bíblia e vamos lá faça algo diferente desperta tu que dormes sabe por que porque é um tempo de avivamento é um tempo de grandes coisas acontecer e Jesus está voltando que Deus te abençoe muito que você possa despertar e despertar a muitos que você vá lá e fale olha escuta e escuta essa mensagem desperta tu que dormes vamos ouvir o que Cristo está falando para a sua igreja porque os dias são maus não saia desse canal sem antes você curtir e poder compartilhar porque assim você se torna um grande semeador da palavra que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto